Dois homens foram presos hoje, suspeitos de assaltarem duas alunas da Faculdade de Odontologia da UFBA. Os bandidos agiram dentro do estacionamento da instituição no bairro do Canela. Câmeras de segurança registraram o momento do assalto. Era final de tarde quando a estudante saía com o carro do estacionamento da Faculdade de Odontologia da UFBA. Uma colega aguardava a carona do lado de fora. Em um outro veículo estacionado, estavam os bandidos. Um deles desce e vai até a estudante. Ao perceber que se tratava de um assalto, a colega corre, enquanto a vítima fica parada e sem reação. O assalto foi rápido, durou menos de 30 segundos. Quando eu estava manobrando, entrou o carro. Assim que eu consegui manobrar, eu passei uns 5 minutos manobrando o carro, porque estava realmente bem difícil de sair. Era um carro grande, então eu estava bem apertado para conseguir sair. Aí o meliante que estava do lado do passageiro saiu com a arma assim apontada. A minha colega ainda não tinha entrado no carro. Eu já estava em posição de saída. E aí quando ele apontou assim a arma, eu só lembro dele falando, sai do carro e não corra, sai do carro e não corra. Assim que eu saí do carro, que ele assumiu a direção, ele falou o telefone, eu entreguei o telefone. De acordo com a polícia militar, o veículo usado no crime seria do pai de um dos bandidos. Para dificultar a identificação da placa, a dupla usou uma fita adesiva para esconder a numeração. Ainda segundo a vítima, 15 minutos depois do assalto, ela ligou para a polícia. Eu já estava falando com o 90 e passando todas as informações que eu tinha. Do meu carro, a placa, qual era o carro, a cor da camisa do cara que me abordou, que eu lembro que era azul, estava de calça também. Várias informações, não sabia a placa do carro deles, mas sabia que era um HB20 prata. Cerca de uma hora após o assalto, dois suspeitos foram vistos com o carro da vítima na avenida suburbana, nas imediações do Alto do Cabrito. Além da prisão em flagrante, com eles, materiais também foram apreendidos. Um revólver calibre .32 com numeração raspada, três aparelhos celulares, um deles da vítima e uma quantia em dinheiro foram encontrados com os suspeitos. Esse estudante, que faz parte do diretório do curso de odontologia da Universidade Federal da Bahia, pede mais reforço na segurança, principalmente nos horários de menos fluxo de pessoas no entorno da faculdade. Embora na maior parte do tempo ocorra e tenha a sensação de segurança, tanto para os pacientes quanto para os alunos, ontem acabou acontecendo esse fato, em um horário que o fluxo de pessoas tende a diminuir, até por já estar no período noturno, perto de anoitecer. E também ocorre o mesmo no período logo pela manhã, que é quando as pessoas ainda estão chegando, então acaba também tendo esse fluxo menor de pessoas e os criminosos acabam se aproveitando disso para cometer os seus crimes. Essa estudante de 25 anos, também do curso de odontologia, conta que para não ser vítima de criminosos, costuma sair sempre em grupo. Às vezes que eu estou por aqui, em média uma ou duas vezes na semana, principalmente em reuniões noturnas, em um dia específico, a gente sai em torno de 9, 10 horas da noite. E sempre a gente preza por sair em grupo, para evitar a exposição, principalmente esse horário mais noturno. Segundo os servidores e estudantes, o local conta apenas com uma câmera de monitoramento e um refletor que não funciona, o que facilita a ação dos criminosos. Quem mora no entorno da faculdade reforça a sensação de insegurança. Eu mesmo já fui assaltada duas vezes na minha porta, uma que foi levando o carro, que o carro era de minha amiga, tinha acabado de parar para eu descer, e outra vez ele não teve nada como roubar, levou meu anel.